A gente continua neste assunto então, porque depois dessa fala do presidente Bolsonaro sobre um possível reajuste no preço dos combustíveis e também a sinalização de privatizar a Petrobras, o mercado reagiu, as ações da estatal fecharam o primeiro dia de novembro em alta, viu, de mais de 3%. Então a gente quer permanecer nesse assunto e conversar agora com o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Valle. Sérgio, primeiro, obrigada pela gentileza, viu, de em um dia de feriado, de geralmente de descanso, você conversar com a gente aqui na CNN, viu, bom dia. Bom dia, Elisa, prazer estar aqui para conversar com vocês. Vamos lá então para a fala do presidente. O mercado, Sérgio, gostou do que ouviu do presidente da República? Você avalia que foi um pouquinho inesperado e até sensível o presidente falar sobre isso? Mas é, Elisa, tem assim, primeiro o entendimento do presidente de que a gente vai ter novos aumentos de preço pela frente, tanto da gasolina quanto do diesel. Então isso era esperado, a gente sabe que esses aumentos vão acontecer por conta de câmbio, por conta do próprio preço de petróleo. Então o presidente tem o entendimento de que isso vai continuar acontecendo, infelizmente, mas é uma verdade de mercado, não tem muito o que fazer, é um dado positivo. E essa possibilidade de se colocar os dividendos da Petrobras para colocá-los como, de certa forma, um subsídio para baixar o preço nesse momento que a gente está tendo alta, não é uma solução, não vai fazer com que o preço caia de forma significativa, mas pode se tornar uma política pública ao longo dos próximos anos. Precisa ser pensado com o Congresso, precisa ser uma decisão que não venha só de caneta do presidente, mas seja uma decisão que venha dentro do orçamento para se colocar como política pública nos próximos anos. A gente tem um dividendo extra forte, como a gente está tendo agora pelo próprio resultado positivo da Petrobras, isso poder ser utilizado para eventualmente amortizar um pouco, diminuir um pouco a volatilidade, a intensidade de aumento de preço como a gente está tendo agora. Então é um pouco esses efeitos que a gente viu acontecer ontem que ajudaram a essa posição mais positiva dos preços da Petrobras. Agora, Sérgio, falando um pouquinho sobre a questão da privatização, porque ao citar ali esse aumento que ele já adiantou para os próximos dias, que ele já teria sido comunicado, e isso não foi oficialmente ainda, ele também foi questionado sobre a questão da privatização e que já pediu ao ministro Paulo Guedes e à sua equipe para que façam um estudo de viabilidade, que esse estudo inclusive já estaria em andamento. Na sua visão e também de muitos especialistas com quem você conversa e discute esse assunto, qual seria a viabilidade ao privatizar a Petrobras? Bom dia, Evandro. Bom dia. Assim, privatizar a Petrobras é de interesse há muito tempo, é um sonho que a gente tem na economia há muito tempo para acontecer. Agora, imaginar que a gente vai ter um processo de privatização da principal empresa estatal do país, que tem por trás dificuldades políticas muito grandes para fazer esse caminho acontecer. No ano pré-eleitoral, a gente está já, na verdade, terminando o ano, a gente já vai entrar no ano eleitoral em 2022, eu acho muito difícil você avançar com celeridade nesse processo. Pode começar a ter um pouco de discussão, você pode começar a avançar alguns projetos sobre como privatizar, como poderia ser o modelo, e isso pode eventualmente acontecer. Mas não é para o ano que vem, vai ser uma discussão que vai levar muito tempo, a gente precisa amadurecer isso com a sociedade, com o Congresso, a gente precisa ver também o próximo presidente, quem que vai ser e como é que vai levar essa discussão. Então, assim, não é um ponto para agora. Então, o mercado, obviamente, sempre gosta quando houve a questão da privatização, mas não podemos ter ilusões aqui. Essa privatização vai levar muito tempo para acontecer. E, na prática, quando a gente observa a vida dos brasileiros, Sérgio, você poderia, por gentileza, traduzir para a gente o que poderia significar a privatização como essa da Petrobras? O que mudaria para a vida dos brasileiros? O que você considera que é o principal cenário que poderia ser visto caso a Petrobras seja, de fato, privatizada? Na verdade, a gente tem que dar um passo atrás, talvez, Elisa, e pensar no seguinte, o que o governo precisa atuar e o que o governo não precisa atuar? Quer dizer, faz sentido o governo ter uma empresa de petróleo? Quer dizer, essa questão geopolítica talvez existisse 50, 60, 70 anos atrás. Não existe mais. Petróleo virou um bem que você consegue produzir de forma privada, sem muita dificuldade. E vamos um pouco além. Nesse momento de COP26 que a gente está passando agora, o petróleo cada vez mais vai se tornar um produto velho. É uma energia não renovável que, gradativamente, vai perder interesse de investidores e do próprio consumidor. Isso, de certa forma, já está acontecendo ao longo das próximas décadas. Então, o caminho de privatizar, na verdade, seria o mais correto. Talvez para dar agilidade para a própria empresa tentar se transformar com mais rapidez numa empresa não apenas de energia não renovável, que é o foco de atenção hoje da Petrobras, mas talvez se transformar numa empresa de energia que também possa ser mais de energia renovável ao longo das próximas décadas. Mas, estando na mão do Estado, como a gente tem hoje, tem dificuldades políticas por trás, você tem um atraso por conta dessas decisões que são políticas. Então, seria o passo importante para a gente privatizar a Petrobras, aumentaria a competição e traria, talvez, o potencial ao longo dos próximos anos, esse caminho positivo de você ter mais energia renovável no Brasil em detrimento de energia não renovável, como é o caso de petróleo e gás. E, Sérgio, no caso ali do presidente e da fala dele sobre a questão da privatização da Petrobras, ele também citou o ICMS como um dos culpados pelo preço alto que todos nós estamos pagando pelos combustíveis. E aí tivemos uma decisão agora, válida por 90 dias, de congelamento do ICMS. E muitos dos governadores dos estados disseram, vai ser a prova de fogo para a gente mostrar que o ICMS não é o patinho feio ou não é o culpado por isso. Como que você avalia essa medida para ver se o combustível pesa menos no bolso de todo mundo que precisa abastecer veículo e também se seria uma medida insuficiente, já que é de curto prazo? Pois é, Wander, os governadores estão certos. Depois desses três meses de congelamento, a gente vai ver que, de fato, o ICMS não é culpado. Quando a gente olha o que aconteceu ao longo dos últimos dois meses, a gente vê com clareza que o grande elemento de pressão, na verdade, os dois grandes elementos de pressão que a gente teve nesse período para fazer esse preço da gasolina e do diesel subirem, como a gente está vendo subir, é o preço do petróleo, a base original desse aumento de pressão, dessa pressão, e a taxa de câmbio. A taxa de câmbio talvez seja o elemento mais importante para explicar isso. Preço de combustível, por exemplo, nos Estados Unidos não teve grande mudança em relação à sua média histórica dos últimos dez anos, mas no Brasil teve com muita intensidade e foi justamente por conta da taxa de câmbio. A taxa de câmbio está muito depreciada nesse momento. Se ela estivesse num patamar bem mais baixo, a gente teria, com certeza, um preço de combustível bem mais baixo do que a gente está vendo agora. Então, assim, essa questão do ICMS, a questão de você usar os dividendos da Petrobras, alivia, é um paliativo, ajuda no curto prazo, mas, infelizmente, ainda os preços vão se manterem elevados. Então, para a população, ainda a gente vai ver, ao longo dos próximos meses, ao longo, especialmente, talvez, primeiro semestre de 2022, uma pressão ainda muito grande de preço de diesel e de gasolina no Brasil. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, agradeço mais uma vez, viu, a sua gentileza de, agora cedinho, às oito da manhã, conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Bom feriado para você, Sérgio. Obrigado, bom dia, Evandro, Elisa, a todos, foi um prazer. Bom dia, até a próxima, Sérgio.